Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série História da Histeria. E neste vídeo eu vou discutir quatro autores que fazem a ligação entre Herbert e as representações à questão energética e Freud, principalmente os seus primeiros estudos sobre histeria. É no instante. Os quatro autores que fazem a ligação entre Herbert e Freud são Fechner, Prucke, Exner e Maynard. O primeiro não é tão contemporâneo do Freud e os outros três foram seus professores. Fechner foi um cara que, olhando para a teoria de Herbert, ele começa a dizer assim, Bom, você tem uma parte energética, por que não fazer um estudo em relação a essa parte energética usando física e matemática? Então, por exemplo, ele vai propor uma equação que liga o estímulo à sua sensação. Por exemplo, esta equação aqui, que eu já vou avisando que a gente não vai discutir nesse vídeo. É só para você perceber que tem uma tentativa de transformar aquilo que Herbert propôs como uma energia ligada a uma representação no estudo científico. E sobre a influência de Fechner, nós vamos estudar agora as ideias de três professores de Freud. A primeira delas é o Bruch. O Bruch, ele vai reduzir todo o processo de representação e energia ao neurônio. Algo muito parecido com as neurociências que estão fazendo hoje. O processo, ele é todo cerebral e neurológico. Uma outra coisa que o Bruch vai propor é alguma coisa sobre acúmulo e descarga de energia, dois princípios que vão reger acúmulo e descarga de energia, alguma coisa muito parecida com o que o Freud vai propor como princípio do prazer e princípio de constância. O segundo autor é Menner, que o Freud teve brigas américas com esse professor. Mas esse professor vai dizer o seguinte, olha, a gente tem sempre o desenvolvimento de dois egos. Um ego muito primitivo e outro ego que precisa controlar o primeiro ego. Então é algo também como um ego do prazer, um ego de realidade, ou alguma coisa que funciona com base no princípio de prazer e outra que funcionaria com base no princípio de realidade. É alguma coisa próxima a esses conceitos que depois vão ser desenvolvidos na psicanálise. O terceiro deles é o Exner, que vai falar em centro de emoções. Nós queremos algum centro de emoções que influenciaria os nossos processos mentais. Ele também vai propor uma série de regras de ligações entre neurônios, como se ligam, se ligam nas representações. Então você percebe que o que chega até Freud e a escola onde o Freud é formado é uma escola que tem o modelo da representação e o modelo energético muito desenvolvidos. Nesta época do Freud, esses modelos começam a chegar muito próximos do elétrico. Isso é uma questão muito importante para a gente entender também. O Breuer vai citar muito isso lá nos estudos de listeria. e é esse o começo, vamos dizer assim, mais neurológico que o Freud vai iniciar nos seus estudos. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, assina o canal e ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo da série. Até o próximo vídeo.